Vamos entrar nessa pista de dança Saltando a energia Fora, fora, fora Oh meu curacão aqui Itapé Bussu, meu amor Cheiro do coração de cada um de vocês Muito obrigado pelo carinho São os amigos, hein Agora a gente vai poder se encontrar em casa Pra gente fazer festa todo dia Derruba, derruba, derruba Tá rolando o zuzuzum Tá rolando o zuzuzum Que você tá me traindo por aí se divertindo Tá rolando o zuzuzum Tá rolando o zuzuzum Tá rolando o zuzuzum Que você tá me traindo por aí se divertindo Sai do chão Esse é o furacão elétrico macia Seu carnaval Ó meu furacão Ultimamente você anda diferente Não tem mais tempo pra gente Nem comigo quer sair Eu desconfio que tem algo acontecendo As amigas estão sabendo Escondendo de mim Eiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E você tá me traindo por aí se divertindo E você tá me traindo por aí se divertindo Tá rolando o Jum 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 E você tá me traindo por aí se divertindo Tá rolando o Jum 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 Fiquem com Deus a noite todinha Volte pra casa com Deus Voltem pra casa com Deus Ó o nosso furacão aqui, negão Meu padrão, Tuta Santos Um abraço no fundo do teu coração Isso só foi possível por causa de vocês Tá rolando o Jum 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 J